Mostra o que o Montanha faz aí. Eu sou o Montanha e desafio você a marcar. Tô mais de mil pessoas e a minha maior alegria é só 78 ter feito os três. Ah é? Isso. Eu quase consegui. Tem um desafio. A gente trouxe um palmeirense, tem um são paulino, corintiano e o santista pra desafiar o Montanha. Quem que vai levar? Ah, o Santos com certeza. Lá vai o Santos. Quero ver ele pegar o pênalti do Corinthians. Ô louco, hein? O São Paulo tá vivendo um bom momento e vamos representar a torcida tricolor. Nós vamos procurar aí bater os três e fazer os três pra tirar aquela mala dele, né? Fazer o de honra agora, hein, cara? É. Pô, ó, vai embora. Fala, povão! Povão. São Paulo no mata-mata com o Corinthians ultimamente não tá dando muito certo. Vamos ver se agora nós conseguimos levar a vantagem. Quebrar o tabu? Com certeza. Agora vem o tabu. Pô. É. Falei que ia da Corinthians, tinha certeza. Foi mais um mata-mata que o Corinthians levou do São Paulo. Mais um mata-mata? Quem foi o campeão, gente? Ah, já sabe. Ô, Cine, eu fiquei sabendo que você é o rei do crossfit em Bauru. Quero ver você vir aqui em Cafelândia fazer um gol em mim pra ver se você é atleta mesmo. Ai, que da hora. Você me bota em cada uma, hein? Cada uma. Montanha, vamos ver se você pega, hein?